Música Deputado Hélio de Souza, juntamente com a FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, estão elaborando um anteprojeto do Estatuto do Portador de Câncer. Para o deputado, a proposta vai permitir avanços e melhores condições no tratamento para as pessoas portadoras da doença. Nós fomos procurados pela Associação de Combate ao Câncer em Goiás, através da doutora Cris Eide e demais diretores do Hospital do Câncer de Goiânia, o Hospital Araújo Jorge, e também procurado por membros da comunidade científica da FAPEG, que já estão em andamento um anteprojeto que visa ao portador de câncer um estatuto. E, nessa busca de resultados, procuramos o apoio parlamentar e já temos um anteprojeto que está sendo discutido entre as partes. Teremos, em data próxima, uma audiência pública na Assembleia para discutirmos, mas que tem como essência principal permitir que o portador de câncer tenha o apoio do Estado, da comunidade, eu diria, da sociedade, através de um estatuto, de tudo aquilo que é preciso para ele ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio econômico e os direitos preservados na conquista de um tratamento digno. Como médico, eu sei que, muitas vezes, a perda da sequência do tratamento, muitas vezes motivada por falta de orientação, esse paciente, infelizmente, perde a sua segurança no tratamento e passa a ser mais uma vítima com perda de vida. Então, o nosso pensamento é darmos andamento nesse projeto e, com certeza, esse estatuto vai ser mais um que vai permitir, como temos o estatuto da criança, que protege bem a criança e o adolescente, o estatuto do idoso, o estatuto do portador do câncer, no meu entendimento, será uma guarida, um porto seguro de apoio àqueles que precisam, nesse momento difícil, principalmente àqueles que não têm condições econômicas.